O poder do grupo é que quando você dá um estímulo para uma pessoa, o impacto que isso tem nessa pessoa é X. Quando você dá um impacto, dá um impulso para um grupo, um input, uma motivação, o grupo multiplica isso. O impacto que um gera no outro, ele vai se multiplicando e aquilo se transforma em algo muito, muito forte, que é impossível de parar. O grupo tem o poder de multiplicação, multiplicação de ideias, multiplicação de motivação, multiplicação de propósito. Esse é o grande poder que um grupo tem. O evento está sendo incrível, maravilhoso, todas as pessoas estão subindo naquele palco energizadas, muito conteúdo sendo compartilhado de qualidade. A gente às vezes vê alguns eventos que só trabalham motivação. Esse é um evento que trabalha motivação, ação, realização e resultado. Técnicas, táticas, eu estou adorando o evento.